Olá, Manuano! Bem-vindos a mais um trimestre com as nossas vídeo-aulas. Hoje a nossa aula de redação é na apostila nova, apostila 3, nódulo 27. Argumentos favoráveis e argumentos contrários. Eu espero que seja muito proveitoso, de grande conhecimento para todos. Ok? Vamos lá, então? Então, pessoal, o que nós vamos falar sobre argumentos favoráveis e argumentos contrários? Nós vamos falar basicamente do texto argumentativo. E o que é necessário para que eu escreva um texto argumentativo eficiente? Três coisas são necessárias. A primeira é você se certificar do tema que está em debate. Você ter plena consciência do que e saber do que se trata, qual que é o tema que está sendo debatido? A segunda coisa é você se posicionar em relação a esse tema. É você dizer se você é a favor ou se você é contra. Ok? A terceira coisa é você justificar a sua posição. É você justificar o por que você é a favor ou por que você é contra com argumentos. Ok? Bom, para convencer alguém a concordar com as nossas ideias ou agir de acordo com o que consideramos melhor, sempre requer o quê? Requer bons argumentos. E seguindo aquela apostila de vocês, tem uma historinha das raposa. E tem uma que está fazendo como se fosse um texto argumentativo apresentando para as demais quais são os argumentos, as estratégias que ela considera necessárias para o quê? Para que as raposas consigam ultrapassar a cerca e pegar o quê? As ovelhinhas, né? Então, ela está fazendo toda uma explanação, né? Enquanto as ovelhas também. Tem uma ovelha que falando, tentando explanar aqui, colocando uma placa proibido, né? Ovelha e tal, as raposas não irão lá. Então, para a gente obter a adesão, né? Ovelha das pessoas é muito difícil, principalmente das pessoas que não têm a mesma opinião que nós, que estão discordando. Então, é muito mais trabalhoso, né? Fazer esse tipo de texto, né? Para quem não concorda e convencer toda essa plateia, todo esse público. Ok? Até aqui? Então, vamos continuar. Você pode utilizar duas estratégias para esse processo de convencer alguém. E essas estratégias são chamadas de contra-argumentação. Uma delas é assim, você reconhece a validade dos argumentos do opositor. Você diz assim, nossa, os argumentos do meu opositor, eles realmente, eles estão válidos, né? E aí você apresenta outros, os seus, só que muito mais consistentes, mais fortes do que o dele, tá? E a segunda estratégia que você pode utilizar para convencer é contestar a validade dos argumentos da outra pessoa. Então, o que é basicamente contra-argumentar alguém? Então, não é apenas você chegar e falar assim, não, não concordo, né? Você tem que pegar os argumentos já apresentados, conhecer muito bem o tema, né? Que aí você tem que conseguir prever os argumentos do seu opositor para poder fazer o quê? Neutralizar, deixar a pessoa sem ação, refutar aqueles argumentos antes mesmo que eles sejam apresentados. É como se você entrasse na mente da outra pessoa para adivinhar. Ah, eu vou apresentar isso, mas o que ele pode falar contra-argumentando a esse tema? Então, esses são os contra-argumentos, as duas estratégias que eu apresentei para você. Tudo que nós falamos até agora de argumentação, de contra-argumentação, nós poderemos verificar nas atividades a seguir. Nós vamos analisar e exercitar essas possibilidades. Então, na atividade oral e de leitura, nós temos o artigo a seguir, cujo autor é o médico-escritor Drauzio Varela, aborda um assunto polêmico, que é a pena de morte. Observe como o autor construiu o texto, identificando o conteúdo e cada um de seus parágrafos. Você verá, o articulista, ele utiliza a estratégia de contra-argumentar. Inicialmente, ele reconhece argumentos favoráveis à pena de morte, para, em seguida, revelar por que eles não são válidos, como aparentam ser. Vamos lá? Então, na página 31, vamos à leitura do texto, Pena de Morte. Tenho certeza de que, se houvesse um plebiscito, a pena de morte seria implantada também no Brasil. Para a maioria dos eleitores, bandido que tira a vida de um ser humano, merece o mesmo destino da vítima, sem qualquer comiseração. Os mais radicais incluem, nessa categoria, os traficantes e os que assaltam a mão armada. A lei do olho por olho é a saída mágica que a população encontra para acabar com a violência que nos assusta nas ruas e nos aprisiona dentro de casa. É justo manter a sociedade refém de uma minoria? Para que os cidadãos ordeiros possam viver em par, não seria mais fácil eliminar fisicamente esses poucos que nos infernizam? A morte deles não serviria de exemplo para os que estão em início de carreira? Acontecem nas cadeias condições extrajudiciais em que o direito de defesa sequer entra em cogitação. De fato, há situações em que a pena de morte tem grande poder intimidatório. É o caso da execução de desertores em tempo de guerra, do linchamento em pequenas comunidades ou assassinatos brutais. Nos três casos citados, há um denominador comum, o curto intervalo de tempo existente entre a prática do ato ilícito e a execução da sentença. O desertor enfrenta o pelotão de fuzilhamento assim que é localizado. O estuprador que mata a criança na cidadezinha é linchado na hora e o presidiário acusado de delatar um plano de fuga morre no mesmo dia. Para que a pena de morte tenha caráter educativo, há que ser aplicada de imediato. Quanto mais tempo decorrer entre o crime cometido e a punição do criminoso, menos didática e exemplar ela será. A urgência para levar a cabo a execução sumária, por sua vez, tem um efeito colateral e é obrigatório fechar os olhos para injustiças eventuais, o que nesses casos significa matar homens e mulheres inocentes. Os que ainda a defendem argumentam que bastaria garantir ao acusado amplo direito de defesa. É esse direito amplo o ponto crucial da questão. Para assegurar-lhes aos réus que não serão sentenciados injustamente, é necessário dispor de tempo testemunhas, acariações, advogados de defesa, promotores e juízes para não falar nos custos financeiros. Veja o caso dos norte-americanos em que o condenado aguarda anos e anos nos famigerados corredores da morte, até que um dia venham buscá-lo para a cerimônia fúnebre. Um castigo administrado 10, 15 anos depois de um crime do qual ninguém mais se recorda tem impacto zero na redução da criminalidade, como demonstram inúmeros estudos. Nos estados americanos que aboliram a pena capital, os índices de criminalidade não aumentaram naqueles que ainda o a mantêm. Eles não são mais baixos. Agora, analisemos o caso do Brasil. Como um judiciário desigual e moroso como o nosso, quanto tempo levaria para que todos os prazos e recursos processuais fossem esgotados? Num país com enorme dificuldade para prenderem os que assaltam os cofres públicos, seria fácil condenar à morte uma pessoa influente por mais idiom do que fosse o crime? Um assaltante da periferia que praticasse um latrocínio teria acesso a advogados com o mesmo preparo técnico que o do assassino impedoso bem-nascido? Não é preciso ser catedrático de direito penal para imaginar que o desenlace fatal levaria muitos anos para ocorrer. Escapariam deles que tivessem dinheiro para contratar bons criminalistas capazes de engendrar manobras jurídicas que tornariam os processos intermináveis. Os segores da lei caírem exclusivamente sobre os mais pobres. Não era dessa forma no passado e não é assim até hoje? Quem tem dinheiro por acaso chega a cumprir em regime fechado o número de anos a que foi condenado? Em 23 anos frequentando cadeias eu nunca vi isso. Bom, para quem não lembra quem é Drauzio Varela ele é um médico oncologista e ele vai até as cadeias como ele fez um trabalho no Carandiru atender os detentos com AIDS. Hoje ele faz um trabalho voluntário nas cadeias femininas. Agora vamos às questões. O título revela apenas o tema do texto sem explicar o posicionamento do autor. Como este inicia o texto? Como o autor inicia o texto? bom sim ele inicia o título temos apenas o tema que será abordado no título a pena de morte e o texto se inicia nos questionando se há ou não motivos para que exista a pena de morte no Brasil. Então pessoal realizando a questão 1 nós já temos o tema que é abordado nesse texto que é a pena de morte que já vem implícita ali no título e aí vocês vão ver agora no decorrer das questões o que? Que o médico Drauzio Varela ele articula no texto ideias opostas o tempo todo para que? Para que você reflita sobre esse tema a pena de morte as suas estratégias elas estão embasadas em argumentos a favor e argumentos contra que ele vai apresentando em relação a pena de morte agora preste atenção só quem domina muito o tema aquele assunto consegue perceber tanto quais são as implicações positivas quanto as negativas daquele tema e ele se antecipa aos opositores que pudessem utilizar estes argumentos para contestar o seu posicionamento ao que ele vai se posicionar em um parágrafo ele mostra motivos para você ser a favor e no outro ele mostra para você ser contra até te levar ao posicionamento dele e te convencer do que ele quer ok? então na questão 2A leia sobre a pergunta retórica e responda qual teria sido a intenção do autor ao inserir várias delas no segundo parágrafo então a intenção dele pessoal é estimular a reflexão do indivíduo sobre o assunto pena de morte então essa é a intenção dele de fazer essa pergunta retórica A B e qual é a relação desse parágrafo com os seguintes o terceiro e o quarto então ele faz a pergunta e no terceiro e no quarto ele acrescenta fatos como execuções e lixamentos para que você continue a reflexão se a pena de morte seria ou não uma solução para diminuir a criminalidade etc tá? A questão 3 o que é exposto nos parágrafos 5 e 6 bom ele levanta a questão do tempo de execução de um criminoso fazendo com que você reflita sobre a questão de esse tempo de se ele você acabaria fazendo com que pessoas inocentes fossem executadas ou fossem julgadas então fazendo com que você reflita sobre a questão de execução de pessoas inocentes homens e mulheres até questão 4 no parágrafo 7 o autor expõe um argumento que seus opositores usariam para derrubar sua própria tese anterior então ele diz bastaria garantir ao acusado amplo direito de defesa e o que encontramos no parágrafo 8 então no 7 ele mostra uma solução para o réu que é ter a chance de provar que não deve ser condenado então é esse amplo poder de defesa e no 8 ele mostra que essa chance vai exigir tempo custos e etc questão 5 nos parágrafos 9 e 10 o autor continua a argumentar dessa vez com exemplos que tese eles justificam então no 9 ele fala sobre o caso dos norte-americanos condenados a cadeira elétrica e no 10 ele opõe o parágrafo anterior o 9 e diz que nesses países mesmo tendo a pena de morte os números de criminalidade não são baixos aí 6a nos parágrafos 11 e 12 o autor recorre novamente a pergunta que perguntas mentais o leitor dá ou daria que respostas perdão que o leitor daria para essas perguntas então na 11 nós responderemos que no Brasil tudo é muito lento e na 12 quem é pobre não tem direito para contratar um bom advogado 6b no parágrafo 13 o autor responde as questões expostas nos parágrafos anteriores por que ele teria feito essa opção se anteriormente a opção foi por deixar que o próprio leitor respondesse bem porque ele já fez você refletir sobre tudo até ali agora ele pode ir para aquela segunda etapa que eu expliquei para vocês que são três etapas a primeira é descobrir qual que é o tema e a segunda é se posicionar em relação a esse tema então ele se posiciona em relação ao tema que foi discutido até aqui e a sua posição agora é por mais que os argumentos favoráveis a tal penalidade possam ser considerados eles são fracos diante da consistência da força e da evidência dos argumentos contrários questão 7 o parágrafo 14 apresenta a conclusão do texto que tese o autor retoma e que ideia dos opositores ele rechaça novamente então ele retoma a tese da pena de morte a imposição da lei somente para os pobres e contesta que quem tem dinheiro não fica nem preso na cadeia na verdade quem tem dinheiro ele diz que cumpre pena em liberdade última questão oitava sabemos que uma das características da dissertação é a impessoalidade e que exemplos e vivências muito pessoais nem sempre se revelam argumentos consistentes nesse texto porém Varela conclui assim em 23 anos frequentando cadeias nunca vi por que nesse caso a experiência particular do emissor não diminui a força do argumento por que o pessoal não diminui porque ele apresentou todos os tipos de argumentos a favor e contra mostrando que por mais que a pessoa seja a favor os argumentos contra fazem com que ficamos com a certeza de que a pena de morte não cabe para um país como o Brasil e ele não ele não levou para o lado experiência médico só ele levou para a experiência que ele viu dentro das cadeias do regime que tem lá e não pelo lado que ele é especialista ok e sim como um cidadão brasileiro bom agora é com vocês pessoal atividade nas aulas de leitura você leu sobre o uso da internet para pesquisas escolares e em nossa última tarefa de casa leu que muitas pessoas copiam textos da internet em vez de produzirem os próprios textos então vocês vão escrever um texto destinado principalmente a estudante que usualmente eles copiam textos encontrados em lugar de realizar a verdadeira pesquisa como os jovens citados no texto 1 e 2 respectivamente e seu desafio será persuadi-los a abandonar tal prática ao escrever apresente no mínimo um argumento contrário a sua opinião então você vai defender se você é a favor ou contra mas coloque um argumento contra o que você está falando né aceitando-o ou contestando a sua validade lá no texto o planejamento do texto a partir das leituras realizadas da tarefa 1 e de suas próprias reflexões sobre o assunto anote argumentos dos que defendem a opinião oposta à sua tese e argumentos dos que justificam a sua tese selecione os argumentos que utilizará os favoráveis e os contrários à sua tese todo esse planejamento de texto pessoal é para ajudá-los a confeccionar esse texto essa dissertação tá então na produção do texto também ao escrever recorra a palavras e expressões abaixo para explicitar as relações lógicas entre as orações períodos e parágrafos ou seja para dar coesão a seu texto para produzir as ideias de causa se você quiser falar da ideia de causa explicação motivo então você vai usar o pois o porquê consequência portanto então por isso oposição mas porém entretanto comparação do mesmo modo igualmente ideia de adição e depois além disso também ideia de conclusão portanto assim enfim em resumo concluindo para exemplificar você pode colocar por exemplo ou seja isto é para reafirmar em outras palavras em resumo fazer uma ligação temporal assim que em seguida uma ligação espacial de espaço ao lado sobre sob a esquerda e quando termina tudo a primeira versão do seu texto você pode atribuir um título chegamos então no fim da nossa aula eu espero que vocês tenham adquirido novos conhecimentos sobre argumentos favoráveis argumentos contrários de um texto dissertativo ficaram aí com umas tarefas para vocês treinarem a serem grandes articulistas desses textos né articulação das argumentações e façam os exercícios do em casa que corrigiremos na nossa próxima videoaula de coleção de exercícios um grande abraço e até a serem de a serem